Hoje o Pier Brasil zarpa com o Zenit em um cruzeiro pelo litoral do Rio de Janeiro, nas cidades de Púzios e Angra dos Reis. O Zenit é um navio que está acostumado com a costa brasileira, já que tem experiência em viajar para Fernando de Noronha. O Zenit é um navio que está acostumado. A partida do Porto de Santos é muito emocionante, pois sempre na ponta da praia, uma festa de despedida, aguarda a passagem dos navios com uma queima de fogo. Um dos pontos fortes do Zenit é a distribuição interna do navio. Diferentemente de outros, é muito fácil de se localizar, para desfrutar de eventos noturnos, cafés, bares e do cassino. O Zenit é um navio que está acostumado com uma queima de fogo. O Zenit é um navio que está acostumado com uma queima de fogo. O Zenit é um navio que está acostumado com uma queima de fogo. A gastronomia do Zenit é muito elogiada pelos hóspedes. Você pode provar os melhores pratos da cozinha internacional preparados por chefes de cozinha muito bem conceituados. A cozinha do Zenit é super equipada. Os pratos são elaborados por dois chefes de cozinha, um estrangeiro e uma brasileira, proporcionando assim uma deliciosa mistura de sabores. O menu lá é um dia de referencial que existe só no Brasil, fora do Brasil ele não existe, por conta do brasileiro agora sempre achar que vai comer light para não engordar. A adaptação de todo o cardápio, desde o café da manhã até o snack da madrugada, onde a gente tenta atingir cada vez mais o gosto e o paladar do brasileiro para que a temporada tenha sucesso. Três piscinas, jacuzzis, saunas e o sol comandam o dia todo no Zenit. E a diversão, com muitas danças e brincadeiras, ficam por conta da equipe de animação. E a diversão, com muitas danças e brincadeiras. A diversão, com muitas danças e brincadeiras. Não é porque estamos passeando que vamos deixar de cuidar do nosso corpo. Um spa com vários tratamentos à sua disposição ajuda a manter a saúde em dia. Sempre acompanhado por monitores e personal, todas as atividades ficam mais completas. Chocolate para o corpo e máscara facial de algas são algumas das variedades que você encontra no spa. The way you walk, the way you understand me, the way you move, the way you just whisper me, the way you touch, the way you used to kiss me, I want you just, just the way you are. The way you do, the way you do, the way you touch me, I want you to kiss me. Várias excursões estão à disposição dos hóspedes durante o cruzeiro. E a nossa é para a cidade de Búzios. Fazendo o traslado de lancha, chegamos à cidade, onde podemos passear, comprar algumas lembranças e visitar as praias. E a nossa é para a cidade de Búzios. 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 Voltamos do passeio e a diversão continua. Que tal uma parada para assistir a partida de Búzios e continuar a nossa viagem? Búzios. Búzios. O entretenimento não para por aí, pois a noite o clima esquenta e a diversão é garantida nos bares e no teatro. Búzios. Estamos chegando ao final do cruzeiro. Estamos chegando ao final do cruzeiro, mas como vocês podem ver, a animação no Zenit não para. Espero que vocês tenham gostar. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.